A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E quando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor, então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos invalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha cena. Amém? Quem tem a amiga Kim James aí no seu celular, se coloque de pé, por favor, e faça a mesma leitura para a gente, por favor. Foi nessa que eu li, e isso veio, e isso. Isso. Ela aqui está já de pé, pode ver. Agora, ao ouvir, tarde e fim, nos pensavam que ele nasce ao redor da mesa, menos de ontem. Feliz será aquele que partilhava o próprio, o bocadinho do bem de Deus. Jesus, como tudo declarou, até quando estava preparando, encontrado o bocadinho, e convidou muitas pessoas. Próximo, a hora do início da feira, revelou o seu servo para o teatro, aos que havia sido convidado. Finde, eis que tudo está preparado para a volta. Então, tudo com o volume, começaram a declinar, com o descoberto. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade, o tecido e ver. Um favor, queira de respeito a todos os outros, e o outro convívio a respeito a os cinco. Acabei de comprar cinco juros de coisa, e se quis experimentar os dois, com o vestido, que ele tem os dois de voar. E o outro ainda acreditou, a carta de um casaco. Foi esse motivo do nosso filho. Diante disso, gostou-se do servo, e tudo relator com o seu servo. Então, o dono da carta, criou-se, sobre maneiras, e ordenou ao seu servo. Sai agora mesmo, para as ruas e pernas da cidade, e traz-me para que os pobres desalejados, os servos e os poços. Mais tarde, me relatou ao seu servo. Tudo que o Senhor mandou, nos parceu, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Ele não ordenou o Senhor, os servos, e provaram-se a mim, e a carta, e os sentiu. E os que encontravam, obrigam-nos a entrar para a minha casa de reserva. Então, quando o nosso servo, ele nunca fez, ele previamente, foi convidado para o parágrafo de Jesus. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. É simples o texto, muito prático. Jesus estava sentado à mesa, e ele contou uma parábola. E essa parábola, ela é simples. E ela, Jesus contou, que havia um homem, e quis dar uma festa, uma grande festa. Estou me esquecendo de falar para vocês aqui o título. Se o título estiver aí, é convite recusado. Olha lá o convite. É para uma festa. Quantos gostariam de participar dessa festa? Amém! Lá nessa festa vai ter muitos comens e verbos. Olha lá. Churrasco. Amém? Mandou fazer o melhor banquete para a gente. Amém? Jesus mandou preparar o melhor banquete para nós. Só que nesse texto aqui, e depois nós vamos aplicar na nossa vida. Nesse texto, havia esse homem que preparou esse banquete, preparou essa festa com o coração aberto, com bom grado. E mandou o quê? Mandou alugar mesas, mandou alugar cadeiras, talheres. Mandou colocar tudo de melhor na mesa, frutas, churrasco. Preparou uma melhor festa e mandou chamar muitas pessoas. E muitas pessoas foram convidadas. Falou assim, olha, sério, vai lá fora, convide todos os meus amigos, todos aqueles que estão comigo. E o que é a festa hoje é 0800. Ninguém paga nada. Pode vir que está tudo grátis. Ninguém vai precisar de colocar nenhum dinheiro. E a festa é por minha conta. Vem, pode comer à vontade. Vai e divulga isso para mim. Faz esse convite para as pessoas. E aquele servo saiu, fez o convite, convidou as pessoas. E as pessoas, claro, opa, uma festa? Eu quero sim. E diz a palavra do Senhor que no momento em que a festa já estava toda preparada, em que o banquete já estava posto, em que tudo já estava organizado, enfeitado, o dono daquela festa, né, daquela ceia, falou com o seu servo, olha, pode ir lá agora, avisa todo mundo que já está todo mundo pronto, que já está tudo pronto. A carne já está assada, o arroz já está pronto, o vinagrete também já está tudo nos esquema, pode vir que vai ter muito suco refrigerante para todo mundo que está tudo na mesa. Só que, quando o servo saiu, ele voltou, totalmente triste, desanimado, e disse para o servo, disse para o seu Senhor, olha meu Senhor, eu fui lá agora, e está todo mundo desanimado. Cada um tem uma desculpa, Senhor. Muitas pessoas estão se excusando. O que é que é se excusando? Estão dando desculpas. E falou que não podem vir à festa, Senhor. E aquele Senhor falou assim, mas o que está acontecendo? Aí, ele disse, olha, uns falaram para mim, que comprou uma junta de bois, e não pode vir, porque tem que ir lá para olhar, e tomar conta daquela junta de bois. Outros viraram para mim e falaram, que compraram um grande terreno, compraram um lugar muito grande, e tem que tomar conta, tem que ir lá ver como é que está, aquele terreno grande. e outros se casaram e precisam tomar conta do cojo, e por isso não puderam estar aqui. Então, Senhor, eu acho que a festa falhou. Eu acho que essa festa não vai sair, Senhor. Porque as pessoas não, que foram convidadas, não querem vir. e, diz a palavra do Senhor, que aquele Senhor se irou, que aquele homem se indignou, o seu coração fechou, e ele falou assim, não, a festa vai acontecer. Você vai sair lá fora, sai nas ruas, sai nas vietas, chama todos os cegos, chama os aleijados, chama os cojos, chama aqueles que têm problemas, chama aqueles que são amargurados, chama aqueles que estão oprimidos, chama todo mundo e manda eles entrar e se assentar à mesa, porque eu vou dar essa festa hoje. E a casa vai para cheio. E aí, sai o servo novamente e leva a palavra. E volta. Senhor, chamei bastante gente, mas ainda, Senhor, falta lugar. Ainda vai sobrar espaço na mesa. Ainda, Senhor, não vai ser complementado o número de cadeiras, que nós colocamos. E aí, o Senhor disse, olha, volta lá, Senhor. É essa palavrinha que eu pedi para que ela lesse na Bíblia aqui de James, porque ficou mais frisado no meu coração. Volta lá, Senhor, no versículo 23, que eu gostaria de ler com vocês. Olha o que o servo disse no versículo 23. 23. E o Senhor diz, e o Senhor, e disse o seu Senhor ao servo, saia pelos caminhos invalados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Na minha, na tradução aqui de James está escrito, obriga-os a entrar na casa. Você vai lá e vai buscar, vai trazer, arrastar aquelas pessoas e vai obrigar eles a entrar e participar da minha ceia. Por quê? Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Todos aqueles que foram, que recusaram o convite daquele Senhor, agora era Ele que não os queria. Era Ele que os rejeitou. agora Ele havia se enfurecido e Ele disse para aquele homem, olha, agora quem não quer que eles venham à festa, em outras palavras, sou eu. Busca lá, completa todos os lugares, põe todo mundo assentado, porque a festa vai acontecer, a ceia vai acontecer e um por um, dando as desculpas, saem fora, gente. um por um, todos, olha Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não dá para participar e a festa ficou, por alguns momentos, vazia. Mas, claro, não está escrito no texto, a festa aconteceu, a ceia aconteceu. E o que Jesus estava dizendo para nós, gente? Jesus estava dizendo para nós que Ele já deu a festa, a ceia do Senhor já está preparada e Ele te convida nesta noite, quantos querem participar dessa ceia com o Senhor? Amém. Você está preparado para participar dessa ceia? Você quer participar dessa ceia? Você não precisa pagar nada para entrar, a entrada é franca, você não precisa mais fazer nada, porque o preço já foi pago por aquela ceia, o preço já foi conquistado, tudo que precisava para a festa já está pronto, então somente você precisa se arrumar, colocar uma roupa, uma veste bonita, entrar, se assentar e participar com o Senhor, com o dono da ceia. E Jesus nos convida hoje para ceiarmos com Ele. Amém? E muitas das vezes nós diante dessa situação, assim como Jesus chamou a igreja e deu para nós esse privilégio de participarmos da ceia, muitas das vezes nós damos desculpas para não participarmos deste banquete, para não participarmos desta festa. Muitas das vezes nós falamos com o Senhor, Deus, hoje eu estou muito cansada, Jesus, hoje eu estou com tantos problemas, hoje eu prefiro ficar na minha casa. E assim como aqueles que tiraram o corpo fora e não participaram da festa, muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. E para a nossa tristeza eu quero te dar uma palavra hoje, se você não entrar para a mesa de banquete, se você não abrir o seu coração e realmente firmar em cima de desculpas, Deus vai fazer com que outras pessoas se assentam no seu lugar. Você quer que isso aconteça? Não. Então eu coloquei aqui três pontos que nos impede de entrarmos para o banquete. Três pontos que nos impede de entrarmos e assentámos para comer no banquete. O primeiro foi o que eles fizeram. O primeiro foi o descaso. as pessoas fizeram o descaso daquela festa. As pessoas não se importaram. As pessoas não deram nenhum valor para aquela festa. E eles pensaram, depois eu vou em outra. Haverá outras festas e depois eu vou. Quantas vezes nós também fazemos descaso com a ceia do Senhor, com a obra do Senhor. Fazemos descaso com os cultos de celebração. fazemos descaso com as nossas celas. Fazemos descaso das pessoas que nos visitam. Fazemos descaso da ECD. Fazemos descaso, gente, de tudo aquilo que é proposto para que você participe de uma mesa de banquetes. A primeira desculpa, a primeira coisa que as pessoas falaram, Senhor, eu comprei um lugar muito grande, eu comprei, Senhor, um sítio, eu comprei uma fazenda e eu preciso lá para olhar. O outro disse, não, Senhor, eu comprei cinco juntas de bois. Senhor, eu me casei. E nós continuamos às vezes dando as mesmas desculpas para o Senhor. Deus, nós, quando somos mulheres, Deus, eu preciso fazer a janta. Deus, eu preciso ensinar para a casa. Senhor, eu não vou hoje porque eu estou passando mal. Senhor, hoje não dá porque eu tenho que fazer a compra. E a gente vai o quê? Fazendo e deixando, fazendo outras coisas e deixando as coisas de lado. Mas vai chegar um dia em que o Senhor dá ceia. Em que o Senhor dá ceia. vai dizer para você, você não quer não? Eu vou te colocar para sentar lá fora e vou chamar outro lugar para que se assente ao meu lado. Que isso, irmãos, não aconteça conosco. Não faça descaso da obra de Deus. Não faça descaso da sua célula. Ame a sua célula. Ame a sua liderança. Ame as pessoas que querem o seu bem. ame as pessoas que se importam com você. Não faça descaso da obra de Deus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na face da terra, gente. Tudo está preparado. A hora, o relógio, o caroz de Deus está correndo. E o tempo de Deus está se esgotando. Ele vai vir para buscar a noiva e nós entraremos para ceiar com ele e ele conosco. Mas será que você tem feito descaso? Será que você não tem valorizado essa festa? Tudo já está preparado. Ele já enviou os melhores, colocou os seus anjos lá para nos receber. Já colocou os melhores alimentos. Já colocou os melhores talheres. Já confidenciou para nós uma mesa maravilhosa de banquete. Mas será que o seu tempo vai permitir que você entre e seie com ele? O segundo ponto que eu encontrei neste texto é que eles não valorizaram os gastos que foram feitos. Não valorizou os gastos. olha, existe um preço para que a festa aconteça. Ou vocês acham que a festa hoje que são dadas é 0800, não precisa pagar nada pela festa. Não, gente. Principalmente festa de casamento. Muito caro. Não é? Tudo que vai olhar, tudo é caro. Qualquer festinha que você faz, tudo precisa de um preço, gera custo. E aquela festa, aquele homem gastou, ele investiu bens ali para poder comprar a carne, para poder comprar as coisas de bebê. Ele investiu tempo ali para escolher os talheres, para escolher tudo, para colocar as mesas. Então, já foi, ele gastou dinheiro com aquilo. E Jesus também, ele também pagou um preço alto para que essa festa aconteça. o preço que ele pagou não foi com talheres, não foi com nada material, mas ele pagou um preço com o sangue dele. Ele pagou um preço alto. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos esse privilégio de entrarmos na ceia do Senhor, de entrarmos e cearmos com Ele para sempre na glória. mas muitas das vezes nós também não valorizamos o sacrifício de Jesus que foi pago ali na cruz. Quantas ministrações nós já ouvimos que o sangue de Jesus que brotou das mãos dEle foi para nossa proteção e foi para trazermos em nome de Jesus produtividade, mas nós não valorizamos. Não valorizamos a coroa de espinhos que foi colocada sobre a fonte de Jesus e que lá jorrou sangue para o que, gente? Para nos trazer em nome de Jesus retenção para as nossas finanças, para arrancar toda a miséria de nós, sangue também que foi arrancado da barba de Jesus, Ele vivo, sangue esse, gente, que fala sobre autoridade, sangue que saiu dos pés de Jesus, sangue esse, gente, que fala o que? De direção para a nossa vida, sangue que saiu da lança quando entrou no lado direito de Jesus e de lá saiu água e sangue para nos trazer cura interior. Quantas vezes nós não valorizamos esse sacrifício, gente? Nós preferimos acreditar que o médico vai nos curar, nós preferimos acreditar que o chá que você tomar é que vai fazer um milagre e você menospreza o sacrifício de Jesus? Olha, Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos valorizar o sacrifício que já foi feito. Nós precisamos valorizar o preço que já foi pago. Nós precisamos valorizar tudo aquilo que já foi feito, gente, para que a festa acontecesse. Jesus morreu na cruz para que essa festa aconteça, gente, e essa festa vai acontecer quando nós menos esperarmos. E será num abrir e fechar de olhos. Jesus vai buscar para essa festa, gente, de repente, ele virá como um madrão, ele virá como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Serão dias naturais, dias normais, aonde você estará trabalhando, aonde você estará com seus filhos, ou o que você estiver fazendo, Jesus vai voltar. Para Deus. E será que você está preparado para participar dessa festa? Porque o preço já foi pago. Então, valorize, valorize o preço que foi pago pela festa, o preço que foi conquistado para que a festa acontecesse, porque o preço foi alto, alguém morreu para que essa festa acontecesse, e ele te chama hoje para que essa festa aconteça, quem sabe você entrou aqui hoje e você está bem arrumado por fora, está linda por fora, lindo por fora, mas por dentro seu coração está em pedaços, por dentro você não consegue falar com Deus. Quantos entraram nessa noite aqui desviados da palavra de Deus? Estão desviados do caminho e se Jesus voltar, você vai ficar e não é isso que o Senhor quer, Ele quer que nós participemos dessa ceia e você precisa estar ao meu lado ali na ceia, você precisa estar com seu líder de célula quando ele vier, você precisa estar com a sua família ligados para quando o dono da ceia chegar, você poder participar juntamente com seus filhos, você participar com a sua família, você não pode ficar fora dessa festa, você não pode menosprezar, desvalorizar o preço que foi pago, porque a festa vai acontecer se você querer ou não, se você quer ou não quer também, Deus vai falar isso, Jesus vai falar você quer ou não meu filho, a festa vai acontecer do mesmo jeito, a festa vai acontecer com você lá ou sem você lá gente, mas o nosso desejo é que todos estejam presentes, o nosso desejo de coração é que todos nós participemos da ceia da botas do Cordeiro o nosso desejo é que todo rema entre nos céus é que todas as igrejas espalhadas pela face da terra entre no céu e eu te pergunto nesta noite você quer cear com o Senhor? Abandone este caminho saia deste caminho quanto há tempo sai deste caminho de rebeldia hoje eu estou falando para os crentes que estão desanimados crentes que não valorizam a ceia crentes que não valorizam a obra de Deus crentes que só buscam a bênção quanto as coisas não tem mais jeito crentes que vêm atrás das bênçãos de Deus quando não há mais recursos e querem que Deus opere o milagre olha Deus tem esse milagre mas ele não quer que você o busque só por causa desses milagres ele quer que você o busque pelo que ele é ele quer que você o busque porque você o ama e independente da situação sirve o senhor olha é o casamento que nós fazemos e no casamento o que que nós falamos ali na frente do pastor olha eu assumo o compromisso de ficar com ela na alegria ou na tristeza né eu assumo o compromisso ficar com ele na alegria ou na tristeza né é tanta coisa que o meu não teve isso na doença ou na saúde né o que mais na alegria e na tristeza né e etc com Jesus é a mesma coisa gente é na alegria e na tristeza se você casou com Jesus nós temos que ficar com ele na alegria ou na tristeza amém com Jesus no barco tudo vai bem amém todas as dificuldades Jesus já sabe que nós passamos porque ele foi ser humano ele passou por tudo e o que as vezes nos assusta como pastores como líderes é que o diabo as vezes tem deitado e rolado nas famílias e nós não tomamos uma posição com Deus é como foi ministrado na sexta-feira se posicione se posicione tomai tento se posicione com o Senhor gente ainda há tempo ainda há tempo pra você passar pela porta ainda há tempo pra você se arrepender dos seus pecados não adianta não adianta a gente ficar aqui na frente pregando só sobre bênçãos financeiras só sobre coisas lindas e maravilhosas porque o reino de Deus ele é uma porta estreita ele é uma porta estreita você vai ter que se esforçar pra passar nessa porta porque o caminho a porta larga ela não conduz ao céu ela conduz ao inferno e você precisa sair da porta larga que você está andando nela e passar onde andar pela porta estreita porque ela que te conduz para a salvação não existe gente não existe evangelho sem cruz não existe evangelho sem sacrifício não existe vida cristã gente sem experimentar a cruz nós queremos viver uma vida boa neste mundo mas enquanto Jesus ele veio ele mostrou pra nós que as lutas virão e ele passou por todas as lutas ao ponto de se entregar a si mesmo ali na cruz pra que o plano de redenção acontecesse na nossa vida pra que essa senha e essa festa maravilhosa que está prestes a acontecer você não fique de fora dela e o terceiro e último ponto que eu coloquei aqui sabe por que que aquelas pessoas recusaram o convite daquele senhor sabe por que que eles recusaram aquele convite tão especial que aquele homem fez pra eles terceiro ponto ele não quis conhecer o dono da festa aquelas pessoas não quiseram nem saber quem era o dono da festa não quis conhecer o dono da ceia ou da festa não quiseram gente porque quando chega um convite pra gente eu vi um convite em cima da minha mesa hoje pela manhã na minha casa e eu vi um convite foi através desse convite que eu tirei o tema hoje né da palavra e eu vi aquele convite e eu falei assim só pode ser de casamento com um convite muito lindo e fechadinho eu abri o convite realmente é um convite convidando nossos pastores e todo o ministério pra participar do casamento no mês que vem dos filhos dos pastores Givaro e a pastora Andréia o primeiro filho deles irá se casar aliás o segundo filho irá se casar e Biuri e através daquele convite eu falei assim meu Deus quão lindo é uma festa de casamento é tremendo e aí eu comecei a lembrar da festa de casamento do Silas né da minha festa de casamento e quando eu recebi o convite eu peguei aquele convite gente e fiquei olhando eu ainda guardo o meu convite de casamento guardo com todo amor e carinho o meu convite de casamento né e é um convite que o Senhor nos faz ele já entregou o convite todos vocês já receberam esse convite agora o que você vai fazer com esse convite eu não sei eu sei o que eu vou fazer com o meu convite e você o que vai fazer com o convite que Deus te deu com o convite que o Senhor te entregou você quer conhecer quem te convidou porque quando nós somos convidados a gente quer conhecer opa convite de quem quem será esse convite sim ou não a gente fica doido para saber quem é quem é o fulano quem é ou é ou a gente quer que o senhor não sei o que se você quer